Eu sou Simone, eu sou de Campinas, no estado de São Paulo, eu me aposentei há muito pouco tempo e estava procurando uma iniciativa onde eu pudesse colaborar indiretamente com a democratização do conhecimento e essa plataforma faz isso com grande maestria, porque ela oferece diversos cursos com profissionais muito comprometidos e com grande competência. Eu já fiz algum desses cursos como inglês, como psicanálise, filosofia de Michel Foucault, história do Brasil, então, pretendo fazer vários outros. Quando você se torna esse membro solidário, você dá possibilidade para outras pessoas terem esse mesmo acesso como bolsista e isso é uma forma de você garantir essa democratização do conhecimento e é um comprometimento que você faz em nome do Brasil. Então, se o Brasil não consegue garantir isso como uma forma de política pública, o Instituto vem fazendo e é bacana você estar envolvido num projeto como esse. Então, eu sugiro que você conheça essa plataforma e eu estou muito contente de fazer parte disso. Então, que você conheça!